Quando a gente está fazendo o planejamento dos produtos que vão ser vendidos, das campanhas que vão ser feitas de varejo, até hoje não foi preciso pensar em nada para gerar capital a partir da venda para o público LGBTQ. O que eu acredito que pode acontecer é o melhor acolhimento e a atração de um público que pode vir a consumir de qualquer outro tipo de campanha de venda. Mas para isso não, é o tipo de coisa que a gente não faz. E como é o posicionamento político da Delicata frente às lutas da comunidade LGBT e mais? Olha, enquanto LGBT, eu tento usar o poder de comunicação que a gente conquistou, não só o poder de comunicação, mas o próprio papel de agente de transformação social que a empresa tem. Na frente da empresa eu estou há seis anos. E isso levou tempo. A gente foi amadurecendo, foi aprendendo também com o feedback dos clientes, com o momento político do país, com a nossa vivência pessoal, até chegar o momento de se sentir maduro o suficiente para dar esse passo à frente, que seria a abertura de vagas exclusivamente para pessoas trans. A gente entendeu que todas as outras vagas que foram abertas não haviam restrição, então pessoas trans poderiam também se candidatar, mas a gente nunca havia recebido nenhuma, pelo menos não de forma explícita. e já que era para abraçar a causa, então eu achei que seria muito oportuno naquele momento a gente fazer isso. Agora, oportuno no sentido de que a gente estava preparado, não em relação ao mercado e tal. Nós estamos de volta, Bits! E o papo hoje é sobre Pink Money e estamos recebendo aqui no estúdio o sociólogo Abuel Leal, queridas. A queridíssima Abuel Leal. Então, eu queria perguntar se a gente pode associar também o Pink Money à questão do público feminino, porque eu estava lendo umas coisas sobre Pink Money e eu vi que tem produtos, tem mercados que, por exemplo, a gente vai comprar um barbeador. Aí, o barbeador dito para homem é um valor e o barbeador dito para mulher é outro valor. Tu acha que tem essa questão também? Sim, então, é interessante, né? Porque eu acho que a gente tem utilizado um termo em inglês, eu acho que a gente, enquanto movimento LGBT, pessoas que estudam, tem que começar a pensar, tipo, como que a gente vai tornar esse termo muito mais acessível e compreensível. Porque isso que você está falando, atualmente, tem sido chamado pelo movimento feminista como dinheiro rosa. Que é justamente essa ideia de que o mercado vê que as mulheres consomem mais, então, para eles é muito mais interessante criar alguns momentos, produtos que sejam iguais aos homens, digamos assim, colocar um tom rosa, uma coisa meio feminina e cobrar mais caro. Tipo, vou comprar um caderno, um caderno normal é X, um caderno rosa com, sei lá, com alguma figura, com alguma coisa, tipo, vista quanto feminina, vai ser, tipo, 5 reais a mais, por exemplo. Um barbeador é normal, azul, com verdezinho, é X, o rosa é mais caro. Tipo, lingerie, por exemplo. Tipo, a gente for pensar e ver, tipo, as roupas femininas, a saia, uma blusinha bem basiquinha, por exemplo, é o olho da cara, muitas vezes, de uma camisa grande de um boy, tipo, é 10 conto, 15 conto, assim. Então, existe essa relação de mercado de que as mulheres vão consumir mais, porque é mais comum que as mulheres consumam mais. Outras questões são mais subjetivas, comportamentais, etc, etc. Então, o mercado fala, então, vamos, em vez da gente baratear, né, dessa falácia do liberalismo, de que, tipo, ah, mais gente procurando, ou mais produção vai ter, então vai cair o preço. Na real, tipo, mais gente procurando, não aumentou a produção, às vezes aumenta a produção, e o preço continua alto, porque vai dar lucro, assim. Bem complicado. E a capitalização da comunidade LGBT, ela pode ser excludente quanto à inclusão social? Pô, esse é o grande problema do debate do Pink Money, assim, que a gente traz para a gente. Por quê? A gente, pensando, assim, em razões muito concretas, a gente quer estar num espaço que seria seguro, que a gente possa paquerar, se agarrar, beijar, sem apanhar, né, sem sofrer LGBTfobia, ter uma liberdade do que a gente não tem, por exemplo, muitas vezes em casa, na escola, na faculdade, etc. Então, a gente vai para um local, tipo, digamos assim, seguro. Só que esse local seguro, ele só é acessável quando a gente paga. Isso significa que várias pessoas não vão ter dinheiro, por exemplo, para acessar aquele local. Então, a gente tem que pagar para se sentir minimamente livre naquele espaço. E olhe lá, né, porque ultimamente tem rolado muito de várias agressões acontecerem dentro dos próprios espaços LGBTs, por exemplo. Aqui em Recife, a gente tem visto isso com muita frequência, inclusive pelos donos e funcionários das próprias empresas que dizem que ajudam e representam a gente, digamos assim. E que, na real, só caiu dinheiro da gente, né? Eu acho que a grande questão é essa. A gente tem que lutar para garantir que o espaço seguro que a gente tem na boata em alguns momentos seja um espaço seguro em todo canto. Que quando a gente estiver na rua e quiser fazer uma festa, a gente não apanha por conta disso. Essa é a grande questão, né? Então, assim, a gente tem que garantir que essa inclusão, ela exista em alguns momentos. Então, tem alguns locais e festas que têm, tipo, preços mais baratos para as pessoas trans, por exemplo, que têm muita dificuldade em relação a encontrar emprego, a ter estudos e bolsa, etc, etc. Como é que a gente pode enxergar? Tu acha que o Pinkman, ele está muito ligado à apropriação cultural também? Não seria uma apropriação cultural também? Então, esse termo para mim é um pouco caro. E eu digo caro porque ele é muito complexo no sentido de que não é só porque, sei lá, X pessoa está usando X coisa de um ou outro grupo social que virou uma apropriação cultural. A apropriação cultural é uma estratégia de mercado. Qual é a grande questão nisso tudo? Para o mercado capitalista, para o sistema que a gente vive, tudo tem que gerar lucro. Tudo tem que dar o benefício para alguém que está produzindo ali. Se a gente for pensar, por exemplo, as cervejas, as propagandas de cervejas, os vinhos que as pessoas às vezes compram, eu acho que quase nunca tem dia para comprar um vinho de verdade, né? A gente toma uma catuaba ou um carreteiro que está acabando. Mas, enfim, a gente toma esse tipo de coisa, assim, em vários momentos. Mas a questão é que a apropriação cultural, ela demonstra como estratégia de mercado para se apropriar das coisas. Assim como a cerveja e o vinho foram apropriados pelo mercado. As pessoas bebem cerveja e vinho há muito tempo, mas são propagandas hoje em dia porque existe um lucro gerado naquilo dali. Então, a gente tem que pensar como que o mercado se apropria daquilo de uma maneira errada, digamos assim, esvaziando o seu sentido real da coisa. Por exemplo, a gente come tapioca, não come? Tapioca é uma alimentação indígena que a gente, de certa maneira, adquiriu no nosso hábito cotidiano. Grande parte de nós sabemos disso. Entender que isso funciona é ok. Mas a gente não vai reclamar de uma senhora que está vendendo tapioca no meio da rua porque ela nasceu na cidade e porque ela, digamos assim, é branca e não é obsigenada. É uma questão muito mais complexa do que isso. A gente tem que denunciar quando o sistema se aproveita das coisas para apenas ter lucro. As eleições de 2018 trouxeram cobranças do público LGBTI+, em relação ao posicionamento de alguns artistas. Diversas pessoas que ocupam um lugar de destaque na grande mídia afirmam apoio à causa LGBTI+, ao vender os seus produtos e direcionar bens de entretenimento para esse nicho. Como a posição de aliado à comunidade LGBT traz responsabilidades além desse âmbito comercial. O posicionamento político é importante nesses momentos? Eu acho que ele não é só importante. Ele é fundamental para mostrar que a pessoa não está interessada só no nosso dinheiro. Que ela entende que a gente é cidadão como qualquer outro. Que nós temos as nossas diferenças, enfim, identitárias, né? Tipo, geracional, enfim, de localidade, etc, etc. Mas que a gente existe para além do dinheiro. Acho que a grande questão é que as pessoas consigam entender que a gente existe para além do lucro. E acho que o posicionamento político é uma demonstração muito forte disso. Então, por exemplo, a gente teve recentemente um caso de uma empresa que era envolvida, tipo, que tinha várias propagandas, com a Pabllo Vittar, com a Anitta, com a Isa, com várias pessoas do mundo LGBT, que dizia que defendiam LGBTs em alguns momentos, mas que no fim das coisas estavam apanhando fundamentalistas, religiosos que atacavam os LGBTs. O que foi que foi feito por algumas pessoas que estavam na propaganda e que eram usadas no marketing dessa empresa. Elas retiraram apoio, fizeram um ato de repúdio, disseram, olha, não tem condições, você dizem que ajuda os LGBTs, mas vocês estão pegando o lucro de vocês e doando para um cara que é contra os LGBTs, né? Então, são uma faca de dois gumes e a gente tem que entender e se ligar nesses momentos, né? A gente não tem que ficar, tipo, abestalhado, se iludir porque a gente está consumindo algo e não perceber esse tipo de coisa. O posicionamento político é fundamental, porque eles põem qual a verdadeira intenção daquelas pessoas que estão, tipo, usando o nosso nome ou se aproveitando o nosso processo de luta para conseguir algum tipo de coisa, né? Porque parece que LGBT em algum momento vira uma moda, né? Tipo, ah, vira um grande início de mercado. A gente tem que pensar, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, elas fazem promoções e pegar uma grana e sempre dar para os fundos LGBTs ou vender um produto específico LGBT, como teve um snack, né? Um salgadinho que recentemente fez uma relação dessa, assim, de vender salgadinho colorido pelas bandeiras LGBTs e todo o dinheiro que foi vendido naquele espaço de tempo foi doado para as instituições LGBTs trabalharem no processo de combate à homofobia. A gente não tem que achar que isso, nossa, essa empresa é maravilhosa, salvou o mundo. Não, mas pelo menos ela fez uma obrigação mínima que é esse tipo de coisa, né? Acho que a gente não tem que se iludir no processo de consumo. É, e também a gente tem que entender que a causa LGBT, a bandeira LGBT, ela não é só um início de mercado, como tem acontecido muito. É também um movimento social. Para muitas pessoas é entretenimento, é mercado, mas para a gente tem uma questão de vida também. E é como você já tinha falado, né? Que é esse processo de conhecer além da fachada, além do discurso, que é muito importante. Exatamente. As coisas, elas estão muito imbricadas, né? Tipo, as coisas, elas não são tão simples, elas são, digamos assim, multifatoriais. Existem várias coisas. Então, se a gente pegar uma empresa X e colocar uma vitrine com a bandeira LGBT, se for ver como os funcionários tratam aquelas pessoas internamente, para quem que ela doou no processo de campanha, inclusive de caixa 2, né? Tipo, como é que essas coisas, elas só acontecem. E a gente tem condições de saber sobre isso, porque a gente sabe a vida da nossa diva inteira, de caba-rabo. Eu sei onde a minha diva nasceu, com a idade dela, quem é o pai dela, qual música ela fez. Por que eu não posso saber, tipo, quando eu gasto 300 conto numa roupa, como é que aquela roupa veio baralho, tipo, no meu guarda-roupa, né? Verdade. Gente, a conversa está maravilhosa. Mas, infelizmente, por hoje, é só, usando a Multicô, está chegando ao fim. Não! Mas foi uma conversa maravilhosa com o El, inclusive nós da equipe, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje. Foi fantástica. Foi maravilhoso. Inclusive, eu aprendi muito hoje sobre Pink Money, né? Porque é muita coisa que eu não sabia. E você aí de casa, Benedita, você também. E você aí de casa, não esquece de procurar a gente nas redes sociais. Estamos também no YouTube. Se você perdeu algum programa, é só ir lá e assistir a gente. Um beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Cadê o Ságio? Tchau! Olha aqui, querida, você quer? Eu sou mulher. Foi ótima. Foi ótima. Foi muito bom. Foi muito legal. Eu adoro. TVU, 50 anos da nossa TV pública.